Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não pode ver as câmeras de segurança do hotel? Apagaram as gravações. Estamos lidando com profissionais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguma pergunta? Qual quarto? O que você mais quer na vida? Nunca vai conseguir sair daqui. Oi? Qual o seu nome? Ana. O perigo tem nome. Breve nos cinemas.